Lembrando que o seu comentário, o seu like e a sua inscrição nesse canal é muito importante, então inscreva-se. Já tinha o nosso amigo aqui comentando sobre o Guru ter postado sobre Baby Dogecoin a sua queima realizada de ontem. Baby Dogecoin saltou de 42,9 para 43,9, um aumento imediato de um dígito em questões de segundo, o que normalmente levaria semanas ou meses. Isso ajudará em algumas coisas, diminuir o suplemento mais rápido e tudo mais. Aí já dá para ver aqui 3 milhões de dólares é com relação a queima de ontem, então vamos entender melhor esse post maravilhoso de Guru. Lembrando que a fonte estará na descrição para que você possa estar realizando uma bela de uma leitura. Aposta de Sahana sobre rede Baby Doge queimativos, no valor de 13 milhões, lembrando que foi mais ou menos 4 quadrilhões de tokens Baby Dogecoin. Aqui ele fala que seguiu o passo, provavelmente de seu amiguinho de Dogecoin, porém aqui ele fala revolução de moeda meme. Essa palavra é importante, essa palavra é importante, revolução de moeda meme. Abriu o caminho para uma nova série de moeda meme, muitas promissoras, né? Tem a Shinzenook que daqui a um tempo também vai fazer a boa, mas aqui ele fala só os clássicos, né? Que é Dogecoin, a Flock, olha a Flock aí sendo inserida no meio dessa rapaziada. Estou falando para você que geral está abrindo o olho em Flock novamente. Flock deu uma sumida, quando se falava aí, falava em Dogecoin, Shiba Inu e Baby Doge. Agora você tem uma quarta via que é Flock. Shiba Inu conseguiu ganhar mais tração. Lógico, Shiba Inu foi aí uma segunda linha de Dogecoin. E Flock Inu é uma versão copiada, copiada não é uma versão de fãs aí de Shiba Inu. E a Baby Doge é uma versão copiada ali, ou de fã, né? De comunidade de Dogecoin. Então tudo tem uma linhagem, né? Tem um exemplo ali, né? Ou seja, a Dogecoin é o exemplo de Baby Doge, Shiba Inu é o exemplo de Flock. Aí ele dá uma engajada, no momento em que geral começa aí a mergulhar no título Meme Token, né? Baby Doge todo início de mês aí realiza a sua queima. Aí queimou aí 4. Ué, mas tem alguma coisa errada aqui, porque aqui ele está falando que foi 4 trilhões. Aí eu fico meio suspeito. Será que eu estou noticiando aqui a parada errada? Foi 4 trilhões? Só tem um jeito de saber, né? Vamos ver aqui agora. Errado lá a notícia, hein? Foi 4 quadrilhões. Então estamos corretos. A notícia aqui falou aí de maneira errada. O valor da queima aí está estimado em dinheiro aí 13 milhões e meio. Falou que embora a queima tenha sido realizada, não houve um valor significativo aí, né? De diferente com relação ao preço. Mas Baby Doge com ele mesmo já avisou ali que não ia fazer grande milagre ali no preço, né? Aqui ele já deixa claro o que eu acabei de falar, né? Não tem alteração no preço. Aqui ele já deixou claro que a queda de quase 50% do pico mais alto aí, tá? Da região mais alta aí, né? Acontecido em janeiro. Então já tem aí uma notícia importante aí abaixo daquele topo aí já batendo perto dos 50%, né? Tá 47,1%. Ele fala um pouco do fornecimento aqui, né? Fornecimento ali, quantidade de número. Bom, que também deixa claro que pode significar novas queimas futuras. E aí vem aquele comentário do rapaz que falou que Baby Doge Coin fará diferente aí na sua queima de aniversário. Que eu acredito que seja no mês 6 ou mês 7. Mas quando o assunto é BNB Chain, tá aí a Baby Doge Coin, né? A ala, assim como o Shiba Inu é da rede Ethereum, né? Ou seja, né? É um grande contrato aí mais usado aí pelas baleias do BNB Chain. E a única moeda mesmo inserida ali quando o assunto é BNB Chain. Então tá aí Baby Doge Coin aí, merece todo o respeito, tá cheio de moral. A queda aí de 50% do pico mais alto, mas ainda consegue manter a sua grande moral. E quando começar a buscar aquela região lá em cima de novo, com certeza é pra ir direto. E é isso, Gabriel Reis. Um abraço para tutorial, um abraço para Adriano Lima, Lendário, todo dia comentando. Tamo junto, CTzinho FF, seja bem-vindo ao canal. Liro, Lendário Silva, todo dia comentando. Um abraço e um abraço novamente para o CTzinho. Lembrando que o seu comentário é de extrema importância para esse canal. Então não deixe de comentar os próximos vídeos. Eu conto com o seu comentário. Tamo junto, é nóis. Fui. E aí E aí